E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, eu só tô com medo hoje dos alienígenas. Mano, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente dos vídeos que eu costumo trazer aqui no canal. Eu tava aqui em casa, tá ligado? E eu tava conversando aqui com os meus amigos. Tava conversando aqui com o Navarro e com o Ian, tá ligado? E a gente entrou num assunto... Qual o assunto? Fala, Gui. É um assunto um tanto quanto inusitado, né? Alienígenas. Alienígenas, mano. Alienígenas. Mano, a gente tava vendo algumas coisas na internet ali, a gente viu antes de começar esse vídeo. E vocês sabem que existem diversas notícias na internet sobre esses tipos de assuntos, né? Sobre OVNI, sobre extraterrestre. E esse vídeo aqui é um vídeo em que a gente vai revelar algumas coisas que a gente descobriu nesse tempo. Como um vídeo que foi gravado pelo Pentágono, pela segurança do Pentágono, que foi divulgado recentemente pelo que a gente viu. E, mano, é um vídeo totalmente real. É um vídeo que foi divulgado pelo próprio Pentágono dos Estados Unidos. Esse vídeo aí é o que mais, né, ficou na polêmica, né? Esse aí é o mais confiável também, né? Que tem muita fonte que fala disso aí, mas a gente nunca tá habituando com uma fonte... Não, é. Tem uns videozinhos ali e tal, que não tem nada a ver com nada, né? É, geralmente é um negócio que parece mentira e tal, mas aí os Estados Unidos falando que realmente... Não, é, ele soltou o vídeo, né? Soltou. Na verdade... Foi nenhum, foi dois vídeos, eu acho. Então, a gente tem que mostrar pra galera, pra galera entender. Você já deu uma olhada nesse tipo de vídeo ou não, Ian? Já, é um vídeo que ele não consegue... É, o radar não pega o objeto, né? É, então é uma parada assim, mano. E, galera, o negócio é o seguinte, até o Jack, que é o mini alienígena, vai participar com a gente deste vídeo. Não é não, Jack? Bora lá, Jack? É isso. Bora lá, então? Vamos ver isso aí, se é verdade? Partiu? Vamos olhar isso junto, e aí vocês me ajudam aí com a conclusão de vocês. Afinal, eu também não sei se vocês estão meio por dentro desse assunto, porque é uma coisa que foi divulgada recentemente, né? É uma coisa bem nova que foi divulgada. Então, vamos dar uma olhada e vamos ver se isso é real mesmo, se é conforme parece ser. Galera, a gente achou aqui o primeiro vídeo, que é o que foi divulgado no Pentágono, não é, Anavaldo? Sim. Esse vídeo, ele é afirmado que é um OVNI, porque o OVNI é um objeto voador não identificável. Então, tipo, não quer dizer que seja um ET, tá ligado? Um ET de Varginha, não é um ET de Varginha. É uma coisa que está voando e a própria NASA, o Pentágono, não conseguiu responder se era um drone, se era um avião, né? Mas um drone é um pouco difícil, porque nesse vídeo que vocês vão ver aqui, mano, o bagulho está voando contra um jato supersônico. Um jato supersônico não está conseguindo acompanhar o objeto ali. É mesmo para ser um avião não dá, né, velho? Essa velocidade aí. Se eu ia um tubinho na padaria, né, mano? Certeza, velho. Vamos ver, ó. Olha lá, mano, que bagulho louco. Olha o formato dele. É, o formato é mó estranho, tá ligado? Lembra, lembra um disco, né? É, lembra um disco. E a luz ali, né? É o jeito que se mexe, velho. Olha lá, mexendo do lado. É, então, bem sinistro, né? Diferente, né? Foi gravado por um navio. Olha isso, ó. Olha lá, ele está tentando pegar, ó. E vocês vão ver, mano. Olha a velocidade. É, então está indo muito rápido. O jato não está conseguindo acompanhar. E agora o jato, olha lá, o jato conseguiu. E no áudio desse vídeo aqui, o piloto fica feliz porque conseguiu captar ali e travar a câmera dele para seguir, sabe? Naquele ponto, de tão difícil que estava, de tão rápido. Sim, o piloto também até comenta. Falou, olha a velocidade disso aqui, está contra o vento e, mano, estava muito rápido. Olha ali, olha esse aqui, ó. Que pertinho da água, né? Não é, mano? Teve um aqui, né? Que, ó, outro. Esses vídeos aí, galera, que estão passando, eles foram divulgados pelo Pentágono, tá? Tipo, foi em liberação de anota, tudo mais. Se vocês dão uma pesquisada ali, vocês já vão conseguir encontrar. Não sei, mano, se pode ser um extraterrestre ou não. O que você acha, mano? Então, o que que pega, mano? Lá nos Estados Unidos, lá está correndo esse papo agora recentemente, né? É que lá tem, né? Tem um... Tem os documentos lá que estão no poder do presidente dos Estados Unidos, no caso. E o Congresso dos Estados Unidos já pediu esses documentos. Então, vai chegar nesse mês de junho lá no Congresso. Aí que a população começa a saber realmente o que se trata. Então, mano, mas como será, né? O que seria, né? Imagina. Será que é isso aí, rapaziada? Será que é ET, mano? Será que... Tem, tipo... Tem a probabilidade, a possibilidade. Tem fonte que diz que pode ser tecnologia de outros países que não revelou pra ninguém, segredo, sabe? Ou até próprio Estados Unidos mesmo fazendo o teste, que eles não queriam falar pra ninguém. Mas pra que eles mesmos iam divulgar? É, talvez pra... Sei lá, mano. Eu sei que tem um outro vídeo aqui agora de um objeto voador que não identificava na forma de uma pirâmide. Ele é triangular, sabe? E foi divulgado pelo próprio Pentágono e não foi identificado. Também não foi identificado. O que é que foi? Essa imagem aqui, não tem a data dela, mas foi confirmado que... Foi incertidível. É, lá. Esse... Numa de uma usina, parece? Não sei. Tá vendo? Que tem um pouco de fumaça. É isso, velho. É enorme, ó. Caraca! E, tipo, muito estranho. O uso não tá no 12 já. Caramba, velho. E, mano... E o estranho é porque, tipo, cada um parece um formato, né? Esse é uma pirâmide, o outro é um formato estranho. Então, é muito estranho, tipo, o jeito ali que é esse aqui. Não é à toa que nós é trono daquele papo, né? Será que existe mesmo, rapaziada? Porque nós três já tínhamos dado uma olhada nesse tipo de vídeo, né? Eu tenho curiosidade. Eu leio bastante sobre essas coisas também. E... Mano, é muito estranho mesmo, tipo, esses objetos aqui. Era pra ele saber o que que é, né? Tipo... Sei lá... Talvez eles até saem, mas não querem contar pra gente. É um pássaro! É um pássaro! O que será que é, rapaziada? Imagino que eles não divulgam, velho. Então, aí que sai. É, então. Eles não divulgavam. Isso aí foi mudada uma regra, uma lei, parece. É, liberdade de informação. Em que eles teriam a obrigação de deixar... Exatamente. De não esconder esse tipo de coisa. Porque quando essas coisas aconteceram, não foram esse ano, né? Não, isso aí foi antigo. É, já foi. O Pentágono só divulgou agora. Até porque se tem esse extraterrestre voando pela Terra e tal, eu acredito que não vai ter muito, entendeu? Eles não vão ficar dando bobeira, assim. Você acha que eles vão ficar dando bobeira, andando numa frota, assim, num monte? É, né, rapaziada? É o que eu penso, né? Vai saber, né? E, mano, tem um monte de coisa, assim, ó. Que nem aqui, ó, o Barack Obama fala que sabia, né? Será que sabia? Sabia do quê, né? Por que ele não fala, então, o que ele sabia? Exatamente. Ele viu, ele deu um rolê na nave do... A área 51, né, né, que a gente que os Estados Unidos escondeu. Ele deu a entender que sabia, mas que ele era instruído a não falar sobre, mas que ele sabia. Tem essa imagem aqui também, né, que é de seis meses atrás, mas eu acredito que isso aqui é aquele assunto dos satélites que foram lançados pela empresa lá, Space X, né? Starlink, Starlink, né? E eles estão brilhando no céu aqui. E parece ser mesmo, tipo, um objeto, assim, que ninguém sabe o que é, olha lá. É, se você tá de boa ali no céu noturno, você olha pro céu e vê isso aí... Caramba, mas os satélites saem tanta luz, assim? Ah, não sei. Né? Olha lá. Gerou especulações. Muito estranho, né? Vou falar a verdade, muito estranho, mano. Mas os próprios satélites é estranho de você ver, não sei se vocês já viram, dá pra ver a noite, um monte de pontinho embaixo do outro, assim. Olha lá, olha de outro ângulo. Esses aí, é um monte junto, né? Olha, esse aqui é em outra cidade, aquela lá era... Então, mas o que você falou, você acha que o ZT ia querer andar na tropa, mãe? Desse jeito, né? É, então, acho que não, né? Não, eles iam andar, agora, que nem aquele em cima do mar. A milhão, sabendo que o oceano é gigante. Gigante. Aí, é o lugar que eles vão estar. Eles vão estar aqui em Londrina. Andando na avenida ali, passando na porta da balada. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. Cortando o giro da nave. Eles vão estar no meio do oceano, mano. E, mano, com essas informações aqui, né? Que a gente mostrou pra vocês, a gente mostrou a parte dos vídeos. Mas tem documento, tipo, que a NASA declarou que também não identificou o que era isso. Do próprio Pentágono que divulgou. Tem diversos sites de notícias aí sobre isso. E vocês podem ver que, realmente, essa informação aí é real, sabe? Eu não sei se esse último vídeo que eu mostrei pra vocês aqui dos satélites são de objetos voadores não identificáveis. Mas já foi identificado de uma forma, né? Ah, é o satélite, né? Mas e pra aquelas outras lá? Não, aquelas lá que o bicho pega. Aquele que o cara que tá em cima do oceano, entendeu? Aquela velocidade. Então daí que fica aquele negócio. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que aquilo ali é o que realmente parece ser, né? Que é extraterrestre? Que, na minha opinião, eu acho que parece ser, tá ligado? Não dá pra afirmar, mas eu nunca vi um negócio daquele. E também se nem eles que cuidam desse tipo de coisa conseguiu pegar e explicar o que é, então fica aquele negócio duvidoso, né? Bom, é isso. Tiramos a dúvida da galera. Tiramos, né? O que aconteceu no olho aí, mano? Da dúvida. Ah, incidentezinho, né? Jogando bola, pô. Trom bem, é um cara lá, dando isso aqui. Esse aí, desse aí. É no outro, né? Sempre confundendo. O cara chegou com carinho nesse jogo, hein? Chegou, não. Os caras... O cara chegou no pique extraterrestre. Molezinha, né, pai? Molezinha. Não, é? Chegou arrebentando ele, mano. E hoje tem de novo, né? Pixe, maria. Vai chegar tudo... Os caras vão chegar tudo quebrados, rapaziada. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês acham que a gente deve ir mais a fundo nesse assunto aqui pra trazer pra vocês. Foi um vídeo diferente, um vídeo que não é um vídeo de costume de eu trazer aqui no canal. Então, comenta aí abaixo se vocês gostaram, beleza? Bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.